O trap monstro, é o trap monstro No máximo respeito, quem tá aqui na frente abaixa Abaixa pai, pode abaixar, vem com o suete Abaixa, acredita Vem com o suete, vem com o suete, vem com o suete Ei, o trap Ae, aprendi com o seu, de esse hein Ó, me agantei, me agantei Como quer? Vem assim ó Hmm, ó' Meg под над, me agantei, me agantei Megatei, me agantei, me agantei Megatei, me agantei, me agantei, me agantei, me agantei Vem, mega tensão, vem dudes, vem sleds What dohaus frouxe? 2 Draль�, me agantei sounds Megatei sound, por quê? Vem, participar amutante, por quê? Vem, e vem no mar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Pronto com disposição Pra botar minha cara tava pra ter minha cara no topo Eu não sou louco Tô amejando muito mais do que o mais e não um pouco Sabe por que que eu tô aqui na frente? E eu sei que você é meu oponente Pra ver se você tá com ideia na sua mente Pra ver se você é transparente Eu sou transparente como a água que cai da cachoeira e bate na rocha E é por isso que hoje eu tô aqui E é por isso que a flor desabrocha Cê não entendeu? Vou te mostrar Mano, eu vou mostrar o meu caminho Sou como a flor que hoje desabrocha Mas vou te mostrar o caule e o espinho Cê vai mostrar o espinho Só que eu era a flor que o passarinho usou pra fazer o ninho Eu não me entendi sua frase E é por isso que fica no quase Ele disse que alcança o topo Mas primeiro tem que lembrar da sua base E por isso, parceiro, sou verdadeiro Quer falar sobre espinho e sobre rosa Na verdade eu tô no caminho Só falando sobre prosa Falou sobre a disposição Percebi que você tem isso na linha Só que o que adianta Cê vai perder frota Porque só disposição é a mesma que a minha Eu vi a base e eu vi o topo E pra mim você foi cuzão E na base eu plantei bananeira Pra falar que o pé tá no topo e a base na mão Cê não entendeu? Então vou te explicar E é por isso que eu sou diferente Eu já tô na bananeira e vai botar banana Porque a base é sua mente A base é minha mente Realmente minha mente é um espaço A diferença é que cê faz bananeira Enquanto eu seguro o mundo com o braço Ah, é, porque eu sempre enxergo isso ao contrário A base tava na sua mão Mas o bitch sempre tá te dizendo o contrário Enxerga o mundo com o braço Segura o mundo com o braço E mata seus amigos Porque você não estendeu a mão E olhou o mundo no umbigo Sabe qual é a nossa diferença? Vou explicar é que eu sou concorrente Eu não levei o mundo no meu braço O mundo é minha mãe O mundo tá na mente O mundo tá na mente E é por isso que eu não sou perverso Você disse que sua mãe é seu mundo Minha mãe é o universo Essa é a grande diferença Parceiro de aqui Eu não sou o dito cujo Minha mãe nunca vai ser o mundo Porque o mundo já tá poluído e sujo O mundo tá poluído Depende de quem pensa Depende de como é viver Depende de como cê enxerga a vida De como cê quer se florescer De como cê tem a sua fé Cê tá de pé E se quer renascer O mundo não tá poluído Se você sabe acordar e agradecer Sim, eu acordo e eu agradeço Até porque o que eu conquistei Eu reconheço O mundo não tá poluído Realmente essa é sua visão Então quando você vê a pobreza Vai lá e abraçar esse lixão Então é isso Deixa eu ver Deixa eu ver Uma salva de palmas aí Minha família Palminhas, palminhas e palminhas Minhas, meus manos O que começou a atacar no primeiro round Foi o Unicão O que eu tinha assim Mas o Unicão Passa muito barulho O Okai finalizou Acho que ele foi superior Passa muito barulho Pronto, com vontade É o Unicão É o Okai É isso O Unicão em THM levou o primeiro Mas nada está perdido Porque é tudo que vai Volta Porque é tudo que vai Volta Porque é tudo que vai Pode Levanta as duas mãos lá pra cima então Certo? Cadê aquele papo que nós é o Bebeto e Romário? Você tem que vir junto comigo Passar energia Dá uma passadinha por favor No máximo Afei E a Maipide Nacional Só depende de você Você vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E tem dois DMC rimando Só um vai sobreviver Você vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Infernoou Eu sei que atacar é meio cansativo Mas não quando você tem um motivo Eu sei que você vive pra rimar Só que eu e meus manos É pra ficar vivo Por isso mano Que esse é meu incentivo Você não entende Isso aqui é desempenho É como o César disse É nos atrás Isso não é o que eu quero Isso é tudo que eu tenho Por isso eu faço Ah Não importa o compasso Não grite que cola aqui nesse tempo Eu te mato Então curto o prazo Que você nem vai curtir o seu momento Cadê a M Você não entende O que eu faço a batida Você tá rimando pelo quê? Eu tô rimando Eu tô rimando pra salvar a ouvida de quem tá assistindo Esse que vai ser o aviso Você falou que isso é tudo que você tem Isso é tudo que eu preciso E desse jeito que eu começo Sabe que agora tem um incentivo E foi a porra dessa batida Que na vida me deu um motivo E eu tô te mostrando como se faz flow Nego sabe que eu vim fazer show Isso aqui é muito mais do que atenção Muito mais do que ter um pocket show Você sabe que eu faço cristal Eu tô vendo um futuro Hoje eu vejo essa plateia lotada Mas eu já rimei lá no meu quarto D.H.M. é tão chato Ele fala que isso não é um pocket show Quando uma fã te esquece E o rap começa a fazer a presença e o flow Isso que é foda Sabe por quê? Que esse MC bom eu já desconheço Isso também é tudo que eu preciso Só que isso aqui não é tudo que eu mereço Sabe o que eu mereço? A rima é interna Eu mereço ser campeões nas batalhas Mas também mereço vida eterna Então eu vou te mostrar tudo que eu mereço Você me acompanha Eu mereço ganhar a batalha Mas também mereço uma casa pra minha mãe Todo mundo merece Não é só você sabe o porquê é capaz Você tá lutando pra vencer essa guerra Eu tô lutando pra não ter que lutar mais É tipo vencer a corrida Pra você não correr na sua vida Essa diferença entrou em você Você tá lutando Eu tô vencendo uma batida Mas aí é a diferença Que o da HMS é um obstáculo Pelo que eu saiba A guerra é divina Mas a paz se tornou um espetáculo Você quer falar que não vai lutar mais E eu nunca fui puto Eu vou te mostrar que eu luto pra sempre Eu vou lutar pra ficar de luto Luta pra ficar de luto Eu luto com luta sem luva Sabe essa parada A salvação ela é Monetizada Não importa se a guerra ela é bíblica Ou se ela vem na sua mente interna Eu entendi que eu sou igual Platão E minha luz eu achei dentro de uma caverna A inclusão Sabe que você se avacalha A salvação da igreja Tá sendo igualzinho O sorteio da batalha Desse jeito que eu te mostro Sabe que eu tô estabelecimento Esse sorteio eu não sou E foi pra quem rima vem É pra quem tem merecimento Então é isso Fecha, fecha, fecha Eu tô escutando Você tá ouvindo? Terceiro 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 Vamos aí Vamos puxar a votação Nem todo mundo veio junto Então no máximo respeito Vai barulho pra essa batalha Aí minha família Valeu Quem começou a atacar Não tá do meu lado direito Curtiu as imas do Frost Passa muito barulho O THM finalizou Achou que ele foi superior Passa muito barulho Então é terceiro Segura o beat Aí eu não tô entendendo vocês Ficou mais de um mês aí parado Desde a metade do mês passado Tamo voltando no final de janeiro E vocês estão do mesmo jeito Como assim? Vocês descansou Tava com saudade Então no máximo respeito Grita pra cima Faz barulho É isso Quem começa quem finaliza Aí boa noite batalha da arte Satisfação Vou puxar um grito em geral Que a mão pra cima Na moral Aí quem não tiver Com a mão pra cima Geral, geral, geral Certo? Eu não vou ficar apelando não Só levanta a mão pra cima Geral Quem tá vivo Ou quem quer deixar de sobreviver E quer se sentir vivo Certo? Só quem quer se sentir vivo Levanta a mão pra cima Ou quem vive É isso aí É isso aí É senhor E só tem duas opções Qual que vocês vão escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E se você não escolher A vida escolhe por você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vamor Você disse que na guerra Você tá lutando pra ficar vivo Eu vim te mostrar algum competência Na guerra nós tava no mesmo lado, nós tava controlando uma joia com a mesma continência E eu vim te ensinar uma coisa, que nessa guerra você tem que ter excelência E é por isso que apontei a arma pro meu amigo, pra te mostrar o que é resistência Não apontei a arma pra te matar, eu te mostrei a arma com competência Eu apontei a arma no seu peito e logo em seguida te mostrei a sequência Porque você tava no meio da guerra e era pevarde, e você não tinha resistência E eu te ensinei que o susto ainda é o melhor amigo da sobrevivência Meu zelo, meu mano, por isso tá louco, é o que eu digo que o medo é atista que pinta o mapa pra chegar no ponto Eu já mordei, você não mirou a arma, meu amigo, sabe por que que eu faço com amor? É porque a guerra é um jogo de luto, eu sou tripulante, você é o impostor Porra, por isso que eu te quero, mano, sabe, não é capaz M5 não tem argumento, construído sempre trava no que faz Por isso agora, amicão, vou te bater e te mostrar a parada Sem as suas rimas sequenciadas de rima, véia, você não é nada com nada Você é maruzi, então mostra seu cartucho, que você não entendeu Mano, o que adora eu rimo nesse beat, você tá na minha street Eu sou o lobo de Wall Street, você não vai conquistar esse one piece Sabe por quê? Vou te ensinar, nossa diferença é que não teve fé Que eu sou Shanks e MC com os hackers menores, não fico de pé Meu pico de pé, mas sabe que eu te bate e você vira algo Meu tesouro que eu busco não tá dentro do mar, tá em cada coração que eu salvo Por isso mesmo, que hoje eu te quebro Você não entende, mano, cruel Porque meu oceano é minha mente e a sua E o meu parquinho sempre foi meu papel O tesouro dele tá no coração, meu tesouro tá na mente Entendeu? Pode crer Pois a mente, ela buscou amor E o coração, só buscou prazer E é por isso que eu vou te ensinar Hoje você perdeu, vai embora mais tarde Porque quem busca prazer, se perde na ambição e na canança da carne Mas tudo tem um início, tudo precisa de um primeiro passo Ninguém começa na música fazendo um disco Ou ninguém começa lançando um álbum E o amor e a doção lá do posto Você não entende, você não sabe Porque antes de uma coisa ser ponte, ela é só uma passagem Só uma passagem A ponte é só uma passagem, eu vim te explicar Então pode pá, que na guerra todo mundo vai querer matar Pois a guerra é diferente da ponte ir pra cá Então passa essa ponte, que eu vou te mostrar A nossa diferença é que hoje se padece Nada começa no disco, mas se já começa Então tudo já merece Cada batalha é diferente, mas Em todo lugar vai ter o estaleiro Todo beat é diferente, mas toda batalha tem primeiro, segundo e terceiro Você não entende, sabe por quê? E eu rio e não tô a mesma Eu sei que as guerras são diferentes Só que eu sei que os alvos sempre são os mesmos Fechou, fechou, fechou Uma salva de palmas, é, família? Euris Que começou atacando o terceiro round, tá do meu lado esquerdo Curtiu assim, mas o Nicão passa muito barulho Quem finalizou foi o Frost Achou que ele foi superior, passa muito barulho É isso Quem passa é o Nicão no THM É muito barulho